Agora com vocês, SSX, sem maldade, SSX, em inglês, o jogo é foda, acho que tava grátis no inicio do ano, se eu não me engano, isso aqui é muito bom cara, muito gostoso, voar e manobrar, olha só, caralho as manobras, caraca velho, Gabi tá sinistra, Gabi é melhor, não tem jeito não, segura, peão que agora tá fora, ponto dobrado, quer dizer, dobrado nada, octuplicado, caraca mano, que foda velho, caralho, nossa, nove vezes, ih, vezes dez agora, caraca velho, Caraca, é melhor do que o papai mesmo, hein, caraca velho, ô Jesus, vamos ver, vezes onze, meu Deus do céu, ganhou, caraca, pegou o carro em mão, lá vai ela, Gabi sinistra, uhuuu, caraca, ah, Ih, não, deu pra segurar, vezes treze, vai, deu pra segurar, uma, né, vai de novo, olha a manobra no corrimão, caraca velho, Jesus, trezentos e sessenta, a mentira total, caraca, quantos pontos, velho, vezes dezesseis, só uma, Ai, Jesus, ela segurou no meio das árvores, ela é boa demais, e vai que vai firme, pegou o impulso, rodou, duplicou o trick, Olha só, vezes dezoito no macete, caraca velho, na moral, nunca vi isso não, mano, surreal, a mina é doida, Minha filha é louca, é perfeita aí, ó, caraca mano, uhuuu, vezes vinte velho, caraca, ninguém consegue isso, caraca mano, Olha lá, caraca, uhuuu, cê é louco, caraca, eu não tô conseguindo nem filmar, mano, direito, eu tava até entortando a câmera, Vai, 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 toooooooome, massivo, ai, perdiu, mas só foi aquele ali, mas pô, olha quanto ponto, mano, meu Deus, cê é doido, Manda bem, minha filha, tu é show de bola mesmo, hein, caraca, tu é craque, gostei, isso aí, esse foi o gameplay da Gabi, no SSX, jogo foda, Não sou muito legal, jogo de esporte em videogame não, mas esse aí, só uma, ó, dá pra equipar roupa, prancha, Roupa é tipo armadurinha, né, legal isso, cara, prancha que melhora a manobra, só uma, Show de bola, espero que tenham gostado aí, curtam aí, se inscrevam, um abraço!